Tô pronto, tá tudo certo, já tá gravando, ó, vamos começar, tá bom? Atenção, respira no 3, 1, 2, 3. Oi, 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 internautas! Hoje é a minha vez de fazer o desafio O Quanto Você Me Conhece? E pra participar do desafio, eu vou chamar a Dorô e o Ludo. Depois edita, depois edita. Ah, você vai editar, depois não esquece de cortar esse pedaço. Atenção. A primeira pergunta é... O que é que eu gosto de fazer? Utilizando rolinhos de papel higiênico, tesoura sem ponta, cola branca, palitinhos de sorvete e outros materiais recitáveis. Eu sei, eu sei, com tudo isso você gosta de fazer bagunça. Não, Ludovico, ele gosta de colecionar bagunça. Presta atenção vocês dois, né? Claro que não, eu gosto de fazer... Arte. Mas que ele faz uma baguncinha e ele faz... Continua. Bom, agora, segunda pergunta. Presta atenção vocês dois, hein? O que é que eu faço quando eu fico... Muito nervoso? Eu sei. Você chora. Doroté, presta atenção. O Osório não chora assim tão fácil. Ele, 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 ele briga com todo mundo. Fala alto, esse novinco. Presta atenção. Eu gosto de... Sapatear. Eu sapateio. Ah, é? Presta atenção, né? Já lhe falei, acontece. Tem razão, tem razão. Terceira pergunta. Conceito. Qual o nome do meu caderno de estimação? Eu sei. Godofredo. Ô, Doroteia, presta atenção. Eu não sei, joguei. Ludovico. Ele tem nome? Chama... Napoleão? Ludovico e Doroteia, poxa vida, eu pensei que pelo menos essa pergunta vocês fossem saber responder, né? Poxa vida, não me conhecem nada. É aquela coisa assim, difícil, né, Osório? As perguntas são muito difíceis. O nome do meu caderno de estimação é... Cadu. É verdade. Cadu, caderno, cadu, cadu, caderno. Cadu, caderno. Bom. Quarta e última pergunta. Se vocês não acertarem, é porque vocês não me conhecem na Dica de Nada e não são meus amigos de verdade. Imagina, eu sou a gente não. A gente tem que acertar próximo de qualquer jeito. Essa aqui é uma pele muito difícil. Mas então, acho que tem que pensar muito. Cadê o Osório? Tá bom. Osório. Ei, ei. Ai, desculpa. Ludovico. Presta atenção. Quarta e última pergunta. Qual a parte do meu corpo é invisível? O cabelo! Acertaram! E o desafio terminou empatado. Vocês gostaram desse desafio? Se gostaram, vão lá e curtam o nosso vídeo. Ah, e também não esqueça de se inscrever no nosso canal, né? É isso aí. É isso aí. Até a próxima. Entretudo. Tá bom. É, tudo bem. Ah, desculpa. Ah, desculpa. Ah, desculpa. Ah, desculpa. Ah, desculpa.